Eu sou o rei, dilatar, dilatar Imagine-se, dentro de um mundo todo destruído Onde nos humanos fosse corrompido Toda a infância e eu Sobrevivo aqui mesmo sendo menino Já criança fraca, estou longe disso Estou mais pra sumir com a esperança Que sobreviver, proteja o que paga pro meu poder Dobro no metal, quero ver se é capaz de deviar de um carro contra você A dor não sou normal, como pode ver Se não quiser morrer é melhor comigo se juntar Se não, eu irei te amar E se você não sabe, porque minha força só se aumentar Que ator você ainda inventar Eu te achar que pode proteger a todos Seu risco de se machucar E uma coisa eu vou ter que falar Isso nunca vai acontecer Só me pergunto quando só volta você Eu pedi pra poder viver Esse posto eu nunca entregarei Porque eu sou o rei Porque eu sou o rei Eu sou o rei Dilatar 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 E o que pensou E o que pensou Só digo no rei Tenham fé José Que pensou Eu vou ter que ser Que pensou E eu vou ter que ser Eu vou ter que ser Que pensou Pelo ser